Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super notícia Banco lança cartão de crédito com limite de 1 milhão de reais Isso mesmo, então se esse assunto interessou, vocês acompanham esse vídeo até o final Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem, tá? Por favor galera, não esquece o like Então, vamos ao vídeo O Banco Bari, antigo Barigui, lança um produto inédito no país Um cartão de crédito com limite de 1 milhão de reais O cartão usa o imóvel como garantia em troca de taxas mais baixas que as do mercado de hoje Esse tipo de empréstimo que tem como lastro um imóvel é chamado de Home Act O setor ainda é pequeno no país, mas o banco está otimista com as perspectivas O cartão pode ser solicitado por qualquer pessoa proprietária de um imóvel O limite de crédito será definido de acordo com o valor do bem Isso viabilizou a criação do cartão de crédito que de acordo com o Bari tem o maior limite do mercado Ele pode ser até de 1 milhão de reais limitado a 50% do valor do imóvel Quer dizer, uma pessoa que dê garantia do imóvel avaliado em 2 milhões de reais ou mais Pode ter direito a gastar 1 milhão de reais na fatura do cartão O limite final, entretanto, não pode ser superior a 17 vezes a renda mensal do cliente Ou algo próximo de 59 mil reais por mês para chegar ao limite máximo de 1 milhão Parece muito, mas grande parte dos nossos clientes é de pequenas empresas e médias empresas E nesses casos consideramos a renda do negócio Diz o presidente do Bari, Rodrigo Pinheiro O cartão está disponível tanto para pessoas físicas como para jurídicas Neste caso, o imóvel a ser dado como garantia pode ser da empresa, como salas e conjuntos comerciais Bem como um de um sócio ou outra pessoa envolvida O Bari só não aceita imóveis industriais como fábricas e galpões O processo para a solicitação do cartão é online e já está disponível no site do banco Os primeiros cartões começarão a ser emitidos em setembro Com a bandeira ELO para clientes da região sul, sudeste e centro-oeste Com planos de expansão para o restante do país mais à frente Por hora, não há cobrança de anuidade Então galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima, valeu, fui! Tchau, 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 tchau